É realmente uma coisa que nós possamos relevar e ter mais atenção nisso, a colocação que você faz e nós possamos realmente prestar mais atenção, devido que os assuntos a gente já está a par deles todos, mas muitas pessoas acham que a gente está deixando de dar atenção. Os assuntos a gente já tinha discutido antes, todos os assuntos, e realmente eu aceito a sua colocação, nós podemos relevar e corrigir esse erro para o bom andamento do nosso trabalho. Aconteceu comigo hoje, o Juvenal me procurou para dar notícia de um assunto, de uma viagem dele e realmente aconteceu comigo, mas a gente tem que relevar e intervimos corrigir esse erro para ter mais atenção, mais o procedimento da nossa reunião aqui nessa casa. Obrigado.